Ei! 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 On, on! Ei! 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 On, on! Ei! 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 Pa, pa, pa! Ei! 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 Pa, pa, pa! Hoje eu tenho 12 docingã, aí eu vou colar pesadão Hoje eu tenho 7-7, eu vou colar pesadão Pra sarra cássiqueiro daqui tá com a lata na mão Pra sarra cássiqueiro daqui tá com a lata na mão Tá bom, pra sarraca chequeiruda que tá com o rabão grandão Tudo no set do DJ Hall Elas quer tomar do drink Na quadrilha 77 Ela quer os envolvidos Aí o merece pra elas ó Se tem chana, tem grana Não tem chana, nós te engana Pois quer que o banque sua vidinha Quer casar com piscina Gastar o meu dinheiro com todas amiguinha Aí fica fácil né DJ Hall Foi no bailão do DJ Hall Que ela mexeu com papai Representou num requebrado De um jeito que ninguém faz A novinha experiente Olha do jeito que ela faz Hip na bunda Taca a raba aqui na frente do papai Os moleque se envolveu Gostou de você e quer mais Vai, 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 vai Rebolando vai Não, não vem rebolando não Vem de jeito diferente Zê liga no papo menina Vai treme o bom 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 pro papai Vai treme o bom 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 pro papai É o Wilson, Caio Gorgel Que solta a voz então vai É o Wilson Caio Gorgel, quem solta a voz então vai Se eu tô com os sete e sete, as danada abre as perna Se eu tô com o DJ Raul, as danada abre as perna É que quando ela vê os bond, elas vem piscando a tcheca O Reco é o paraíso, é o recanto das perereca O Reco é o paraíso, é o recanto das perereca DJ Raul já mandou O Reco é o paraíso, é o recanto das perereca O Reco é o paraíso, é o recanto das perereca O Reco é o paraíso, é o recanto das perereca O Reco é o paraíso, é o recanto das perereca Ela passou, mexeu o bundão, eu já grudei no cabelo Te amei no ouvidinho, não explana que é segredo Pirda, tu pode vir, pode vir sem medo De quebradinha vou te arrastar lá pro dedo É só tapa na cara, puxão de cabelo Desde na bucê, tem linguada no grego FW te come, te fode e tá cadendo É só tapa na cara, puxão de cabelo Desde na bucê, tem linguada no grego FW te come, te fode e tá cadendo O DJ Raul soltou e as novinhas se envolveu Foi com a tropa do 77 que ela se perdeu Cê quis brincar com os moleque, vai ter que aguentar É a tropa do 77 que vai te pegar É o MCBNN que vai te pegar Oi, taca a raba pro ar, taca a raba pro ar É a tropa do 77 que vai te pegar Oi, taca a raba pro ar, taca a raba pro ar Taca a raba pro ar, taca a raba pro ar Taca a raba pro ar, taca a raba pro ar Taca a raba pro ar, taca a raba pro ar Taca a raba pro DJ Raul que ele vai te pegar E ae DJ Raul caralho É que o DJ Raul é foda e os bico sabem disso E as piranha se joga sem compromisso E as piranha se joga sem compromisso E as piranha se joga sem compromisso E é só pra te ralar tudo no sigilo Ela mexe jogando A tabaca vem deslizando Jogando essa raba vem quicando Família 77 se criando DJ Raul no comando Vem quebrando Fazendo o quadradinho tá no ponto O novo reinado surgindo Lileco Soltando aquele pontinho Embrasados A gente vai seguindo Tum 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 DJ Raul tá no comando Vai! Tum 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 T Obrigado.